E aí, seus loucos, diretamente aqui da igrejinha, aí no fundo, mas fazia tempo que a gente não fazia esse programa da igrejinha e fazia tempo que vocês não viam sabe quem? Junão, caraca, olha o Junão aí, cara. Hoje a gente fez o nosso encontro mensal aqui na igrejinha e bombou, né, Junão? Meu, veio gente pra caramba, se liga aí, vê aí como é que foi. Começou domingão na igrejinha, graças a Deus o dia tá bonito, solzão, matador e já já vocês vão ver, cara, o que a gente tá aprontando pra hoje. Uma vez por mês nós fazemos o nosso encontro na igrejinha, recebendo o pessoal de todo o lugar do Brasil e também recebendo os alimentos não perecíveis pra fazer doação pra comunidade local. E a galera vem em peso, cara, igrejinha fica bombando, muita gente bacana pra resenha, muita moto louca pra poder ver também aí a participação da Motos Antigas Jundiaí e muita conversa jogada fora, afinal de contas é domingo, né, cara? Dá uma olhada aí pra ver como é que foi. Aí você reclama, pô, aí na igrejinha é longe, né, cara? Tem que andar 100 quilômetros. Quantos quilômetros você andou, Ricardo? Cara, na verdade eu não sei. Mas foi uns dois mil pra lá, cara. É, por aí. O Ricardo veio de Palmas Tocantins aqui na igrejinha hoje, cara, que da hora, velho. Pô, qual é o nome da tua turma lá? É os Bobós. Os Bobós aí, olha os Bobós aí de Palmas Tocantins. Ricardo, vê aí vocês, vocês não vão vir não, seus coisos. Tem que vir também, cara. Pô, Ricardo. Irmão, obrigado aí a visita, hein, cara. Pô, dá uma hora, cara. Pô, dá uma hora. Aqui, ó. Cachaça Capela Amarelinha direto de Cambuí, caramba. Beleza. É, como é que é? É pra mim ou é pro santo? É pra nós. Então tá bom, velho. É capela, mas é pra você. É capela. É capela do capela. É, o pior é que eu não... Mas eu sei que faz. É o que faz. É mesmo, capela tem um alambique lá em Cambuí. Já tá deixando, ó, que os caras tão olhando aí com a boca cheia d'água já. Eu até sei. E o capela tem um alambique lá em Cambuí. Nós vamos botar um bonde pra ir pra lá. Ah, e tem um restaurante dentro do alambique lá. Tem um restaurante, ó? Tem. Vixe, Maria, rapaz. Cachaça tem a pronta. Essa aqui também tem os taninos equilibrados. Com certeza. E essa daí tá super equilibrada. É, verdade. Você viu que é a prova de choque também, né? Eu vi que caiu ali. Firme e forte, cara. Ó, informação importante, hein. Dia 8 de julho, nossa festa de 5 anos aqui na Igrejinha. Só que é uma festa fechada. Se você quiser participar da festa nossa aqui, você entra no nosso site loscontos.com.br e garante seu ingresso. Tem o Cambu Casal e tem o ingresso individual. A comida é por nossa conta. A banda é por nossa conta. Você só vai pagar o que você beber. Mas é uma festa bacana, um momento de confraternizar, de todo mundo se juntar aqui. Mas só avisando, a festa é fechada. Então você tem que garantir teu ingresso, porque no dia, infelizmente, a gente não vai poder receber ninguém. Então quem comprou o ingresso vai entrar. Quem não comprou, infelizmente, vai ter que ficar do lado de fora, que a gente não vai ter condição de atender. Porque como a gente tá providenciando toda a alimentação, não dá pra gente receber pessoal no dia do evento. Então se você quer vir, garante teu ingresso aí. Esse é parceirão mesmo. Esse é parceiro, cara. Ô, que figura, cara. O Zaninho já gosta de parceiro. Quantos anos? Dois? Dois anos? E já tá integradão. E vai de Ludovico, é o Ludovico. Sai de boa, sai de boa. É, que legal, cara. Costa aí, bem-vindo, velho. Bem-vindo. Tem uns carros antigos, ó, Paulo. É carro antigo ou é carro velho? Antigo. Ah, bom. Porque carro velho é o meu, né? Onde que é? No Jaraguá. Lá no Jaraguá? Ah, aqui, pô. No pé da serra. O que que cê tem lá de bacana? Lá no Rural, o R7525, o Corcel 69. Puta! O 69 é a lanterna quadradinha ainda. É. É a quadradinha. Ou é a compridinha aí. É, retangular, assim. É, porque tinha um Corcel que tinha duas quadradinhas, cê sabe? Não, não. É o 71. Eu sou velho, eu sei. Não é porque eu li, não é porque eu vi quando eu... Tem os Opalas? Tem Opala também? Ô, um dia vamos lá. Pô, pode ir lá um dia fazer uma visita? Ô, cara, vamos lá. A gente gosta dessas coisas, né? Eu já descobri porque você mora no Brasil. O que é? Porque argentino ruim vem pra cá, os bons ficam tudo lá, cara. Você, você... Procede. 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 Não posso parar nada contra ele. Cê sabe, Neto. Porque eu falei, eu já sei porque o Pancho mora no Brasil. Não. Porque argentino bom fica lá, os ruins manda pra cá. É, o que nem foi o que Portugal fez aqui com o Brasil. Também, a mesma coisa. Mesma coisa, só vem o lixo. O resto... A escória... Ainda bem que mandou a coisa ruim pra cá. É. Porque se ele era bom, se ele fosse bonzinho, a gente nem... Nem ia querer. Nem ia... Tô com vontade de brigar hoje. Tá paz e amor aí. É. Bem-vindo. Muito amor pra dar, né? Muito amor pra dar, é. Aí, ó. E aí? Fazendo a doaçãozinha aí, ó. Arroz e feijão. Arroz e feijão, cara. Red. Onde é? Ele falou que assistindo o seu vídeo, a mulher dele tava reclamando que você plantou a sementinha do mal na cabeça dele. Eu comecei a assistir os seus vídeos, eu nem andava de moto, nem carta eu tinha. Nem carta eu tinha. Fiz bem ou fiz mal? Fiz bem, fiz. E hoje eu matei a vontade. É isso aí. É milagre. Acha-ramalá-ralá-ralá. Já viram a história do Junon, né? Junon adquiriu ela há quatro anos e meio atrás, mais ou menos. E dia 18 de junho, a gente vai fazer a motocicleta. Concentração às nove horas da manhã. No Pacaembu. Então nós vamos fazer uma motocicleta em prol da ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. A doença que, infelizmente, o Junão e mais um monte de gente foi acometido. Então a gente conta com todo mundo, cara. Vamos parar São Paulo, fazer um bonde monstro em prol da ela. Isso é uma iniciativa da Abrela junto com a Procura e o Zanoni tá dando apoio pra gente, né? A Associação dos Investigadores de Polícia Civil do Estado de São Paulo. E todos nós motociclistas, cara. Então em prol do Junão, em prol de todos os seres humanos que, infelizmente, estão acometidos com essa doença. Que é a ela. Então a gente conta com todo mundo lá. Nós vamos tá lá. Junão vai tá lá. Cara, vamos fazer esse rolê em São Paulo. Um baita do rolê. Vamos parar São Paulo e alertar o mundo todo sobre essa doença que é a esclerose lateral amiotrófica. A gente conta com todo mundo lá, né, Junão? Tem que ir lá, velho. Domingo, 18 de junho, cara. Não esquece não, velho. Todo mundo junto lá, hein? Povadão. Povadão. Você veio montar alguém hoje aqui? Eu só tava falando pro Ronaldinho. E se passa, viu o busão e não conseguiu passar, daí ele chama os caras. Não, eu já tô falando pra galera parar ali, ó. Você veio com que moto? Com a Harley, claro. Com a Harley, claro. Com a Harley. Quem diria que a igrejinha, quando vínhamos em 15, 20... E ia ficar desse jeito. Bom dia, irmão. Beleza? Você tá dando homografe. Obrigado, Flavio. Que é isso, velho. De nada, caralho. Flavio, olha aí, pô. Da hora, nossa aqui, Flavio. Da hora, né, velho. O que que virou, né, mano? O que que virou isso aqui? Que era uma brincadeira de... Que da hora. Essa moto aqui, o Maguina fez um projetinho. Ô, Maguina, que motor que é, velho? É a DR650. É a 650, você pegou o chafi dela, deixou ela toda boa. Ela tá meio bobber, né, Carol Scrambler? Street Tracker. Street? Tracker. Street Tracker. Que da hora, velho. Quanto você tirou? 45 mil. Puta do meu, tem que tomar cuidado, então. Tá com o filtro abertão. E a relação? Você aliviou a relação? Não, não, tá curtinho. Tá curtinho? Tá curtinho. Ave Maria, cara. Puta vida, cara. Dá medo isso aí. É, irmão, né? É, irmão, tá alombado. Caraca. Vou chamar o Mi pra ver aqui. Veio de São José dos Campos. Cara, veio gente de Palmas hoje. Veio gente de Palmas. Ô, bacana. Eu vim, eu rodei 10 km pra chegar aqui. Eu sei que eu rodo com 260. É, foda. Meu Deus, 160. É que eu não posso rodar muito, gasta quilometragem da minha moto. Eu não posso gastar. Ah, é? É, é. É, tô economizando a minha moto. Não pode usar, não, velho. Eu só rodo pertinho pra não gastar a moto. Então, agora é aquele momento que a gente faz um pedido pra todos vocês, né, Junão? Se inscrever no canal, deixar like, aquela parada toda, né? Tem que se inscrever aí, tá curtindo. Ó, não esquece que também, além de se inscrever e curtir, tá assistindo esse programa do Los Contos, que é o louco da semana. A gente tá com a série da viagem do Atacama ainda, a gente tá indo. E mais um monte de viagem, hein? Um monte de rolê por um monte de lugares. E então, velho, se inscreve aí no canal, caraca. Acompanha a gente aí. Ah, mas você trocou. Você trocou. Porque eu já não ia achar, cara. Ainda bem que eu olhei pra frente e tudo. É, aquele lá perde 20 cavalos de potência. Ó, o carro aí. É, aqui você ganhou mais 20. Mais ou menos. É um monte de carinho, velho. Vira a mesma potência da Abus. Mas você gosta de enrolar mesmo? Claro. Maria, rapaz. Pelo amor de Deus, velho. Já enrolava a carrega a Abus ou não vai enrolar aqui nessa? Puta vida, cara. Ela é mais forte que a Abus? Não. Não, né? É a mesma moto, né? Mas a Abus não te dá uma posição de pilotagem melhor? Dá, mas eu fiquei velho e ganhei uns bicos de papaiá. Aí o médico falou, você troca de moto, sei lá. Essa aqui você fica mais em pézinha, né? Ela é mais naked, né, cara? Ela é mais em pézinha. Só que daí o ventão vem direto, né? Você perde um pouquinho de final por conta disso. É, porque vem e... Puta, perde um pouquinho de final. Ela não dá 320. Ela dá 318. É foda, cara. É, é um perigo. Vinícius veio lá de Pontal do Paraná, cara. Tá, do Paraná. Chegou ontem aqui, então. Cheguei ontem, aham. Saí de lá cedinho e vim. Vim pela... Pela cabeça da anta. Puta, rolezinho gostoso aí, né, cara? A cabeça da anta tá lisinha. A dala tá boa, tá? Tá, tudo tá novo, Asfalto. Finalmente a cabeça da anta tá lisa. Porque tava uma briga pra andar ali que... Que moto você tem? Eu tenho uma Valdi Glide Limit. Então, não tremeu tanto. A minha street, a minha balança, rapaz do céu. Pegava as buraqueiras lá na cabeça da anta. Beleza, irmão? Isso eu dou. Eu dou aqui. E aí, pessoal? Não, Jundi aí não, cara. Tá escrito aqui, ó. É, Jundi York. Jundi York, porra. Aqui é Jundi York, né, cara? No último sábado, a gente saiu pra fazer o rolê que normalmente a gente faz no primeiro sábado do mês, domingo do mês, que é o rolê pra Holambra. Nós fizemos agora, rolêzinho bacana. Assiste aí. Preparando pra mais um rolê hoje. Chegou a galera toda e hoje tem até representante do chapter Rio de Janeiro. É o Rábaro aí, ó, né, comandante? Tem até Rio de Janeiro aqui. Sim, é pra representar, né? Os que rodam, né? É, os coxinhas ficaram. É, os que rodam. Quando não vem, eu venho solo. Aí, ó. E é, é dar um noventa, mano. É dar um noventa. E aí? Um elemento se perdeu, né? É, um elemento índia, né? É, tá emocionado, né? Ele viu os espideiros juntos, assim, ele quis acompanhar os caras, entendeu? Aí foi embora, assim. É muita emoção. Torceu o carro, mas tá tremendo até agora. Peguei ele lá na índia e tava assim, ó. É muita emoção, o Arthur tocou de moto, cara. Tá frio? Pra caramba, agora tá esquentando. É, cara, agora não vai esquentar. Não, e daqui pra frente, só esquenta, velho. Ô, que porra é esse? Passou direto? Tá, quer? Não tem GPS essa porcaria? Pra fazer a van pra Miera, pra chegar sozinho, pô. Pra fazer viadagem, pô. É, já começou a viadagem. Olha a Chiften do Arthur, cara. Tá estreando? Tá emocionado? Em breve, vídeo sobre a Chiften. Ele, só pra me ferrar, a minha é 110, a dele é 111. Ele vai falar, eu tenho uma polegada cúbica a mais que você. É, já começou a viadagem. Decentralize, can't contain it Work changing lives, yeah Upgrading, calling to a side of the older generation What keeps you up and now, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up and now, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough Oh yeah, I think that we've all had enough Take a dinner with the old plan They know that we're calling them love You got me like, oh yeah I think that we've all had enough Take a dinner with the old plan They know that we're calling them love Hey, it's too late to try to go contain it A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves, no negotiation Atenção, seus loucos Nesse momento, nós estamos acompanhando A excursão da terceira idade Tá passando ali, ó Toda a excursão da terceira idade Eles tão vindo Olha a excursão ali É a terceira idade É a terceira idade É a terceira idade É o pessoal da terceira idade Tá ali Olha que bonito O pessoal da O pessoal da O pessoal da terceira idade Tem o hábito mesmo De vir aqui pra essa região Pra ver flores, tudo, né Então a gente tá vendo agora Tá chegando a excursãozinha da terceira idade A bandeirinha amarela lá A turma da terceira idade Chegou toda aqui, ó Tá indo lá no fundo Tudo Preparado já Aí, ó Aqui é a excursão da terceira idade Aí que vocês tão passeando É, ainda não cheguei nela Não, porque É, eu perdi meu crachá O senhor sabe onde tá a minha torre Aí, ó Aí, ó Porque velho, velho se perde, né Isso, e lá em cima é o seguinte, ó É uma plataforma de madeira Nós vamos subir lá, dar um pulo e gritar Siga nos condens Agora, depois do pulo A gente não sabe o que vai acontecer Puta que... Eu não posso subir, né Eu tô com a pulseirinha, ó É, eu vou me perder Tem que tá... É, quem não tem a pulseirinha A Mariana falou que não vai subir, não É, que sobe lá e fica assim Ei, ei, ei Eu falei, pô Eu falei, acompanho vocês, ó Faz mais de um ano já Caraca E aí, tava louco pra conseguir A oportunidade aí de estar com vocês Muito legal É, você viu que o pessoal Não é bacana, cara Você já viu que não vale a pena Vir de novo, né Ah, mas quem vai andar de moto, né É, cara É show, cara Bem-vindo ali Bem-vindo O Renato jogou a gente Numa roubada Porque só pra atravessar essa ponte É vinte pau É, é, é Só pra atravessar a ponte É ideia do Renato, velho É, eu vim sem som, Gabi É Aí, ó Se liga ao lugar aqui Que lugar gostoso Restaurante bacana aqui em Olambra Não sei o nome Mas é bacana Agora vem os maloqueiros aqui, né, cara Os caras vão argar a moto e andar de pedalinho lá Não sei o que é louqueiro pra esse tipo de lugar É, velho Mas você que escolheu É, mas eu tenho que seguir o gosto de todo mundo Os caras são rogues, velho É, combina com o padrão aqui Ele é louvadão, pô É Pô, pra mim eu já ficava aqui, ó Isso é gostoso Não, isso que eu falo é Né? Fica aqui Flávio, Vinho, Trovão e o... Ulisses Ulisses Foram o primeiro lugar que eles foram Pode conhecer o ambiente Primeiro lugar que eles foram Banheiro Banheiro Que história é essa aqui? Falaram que você trouxe sua roupinha de marinheiro Então tem um barco ali Perguntaram se eu trouxe a roupa de marinheiro Eu falei não Que eu trouxe minha sunguinha branca de crochê Sem fogo É, senhores O ambiente aqui é bacana Que a gente tem que avisar a galera que tá aqui É que acabou o sossego, velho Agora chegaram os loucos Ah, tá ótimo Tá do gosto Tá do gosto E hoje é por minha conta E aí, mano Agora aquele salve especial pro nosso amigo Beto Joy Que acabou de adquirir a sua Ali, Davidson, 120 anos Uma road glide linda Aê, Joy Curte aí, velho Essa vai rodar Sabe que os loucos rodam por aí Tem louco do Brasil inteiro rodando Fazendo um monte de coisa por aí Dá uma olhada aí Como é que tá os loucos, cara Eu vou te dar uma olhada aí 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 Eu e o Junão estão no escuro Vai ser muita gente Ver o pessoal confraternizando O pessoal brincando Dando risada Se divertindo E de qualquer moto, cara Não tem essa não Precisa ser moto A, B ou C, não É quem quiser vir Vai ser sempre bem-vindo A gente agradece todos vocês E que todos tenham uma semana aí Abençoada Até a próxima aí Valeu, galera E sigamos com ele Eu vou te dar uma olhada aí 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 Se ganhou! Vai de novo! Agora eu quero ver que todo mundo levantou, levanta!